Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi, olha nós aqui através com o Fábio e Loreto, a dupla dinâmica dos perdidos no tempo, eita, já ia dizer espaço, puta merda. Muito bem, espaço-tempo, tá valendo. Diga-se passagem que eu meto esse erro mental constantemente, mas hoje eu caí no erro. Então galera, Fábio e Loreto do 2 Perdidos no Tempo, mais uma vez aqui conosco, nesse Giro da Semana RPG, que é um quadro em que a gente pinça destaques do que rolou de novidade no RPG lá fora, aqui no Brasil, e um olhar carinhoso no estado do Pará. Para hoje, teremos 5 destaques, não são muitos, mas eu quero depois do final dar um comentário especial para o último, que eu acho super interessante a gente nos pautar nesse finalzinho. Mas vamos lá, e o primeiro destaque é... Aureus RPG, de volta ao estoque. A Secular Games anunciou o retorno ao estoque de uma nova tiragem do jogo Aureus RPG, de autoria do Ray Uz, onde a Secular informa que é impresso, colorido e capa dura. Abre aspas. Aureus, os dançarinos da lua, é um role-playing game de luta e libertação, onde os dados jogam capoeira. Nesse jogo, você interpreta um Aureu, um ex-escravo que, em um Brasil colonial fantástico, recebe as bênçãos de seu orixá para libertar o seu povo da escravidão. Com um inovador sistema de jogo que utiliza dados D8 em uma roda, onde serão realizadas as jogadas, os jogadores terão que testar sua destreza para que seus personagens consigam enfrentar capitões do mato, coronéis, guardas armados, índios canibais, lendas folclóricas e espíritos da natureza. Fecha aspas. Galera, informação adicional. Para quem ainda não viu, esse jogo, ele realmente monta uma roda de capoeira. Para quem ainda não viu, roda de capoeira é fácil um círculo. E os dados D8 devem ser lançados nesta roda. E aqueles dados que derem de encontro com os dados de um outro adversário e forem jogados para fora, esses resultados são descartados. Essa é uma das nuances desse jogo que o torna único e bastante interessante. Fábio, você já teve a oportunidade de olhar esse jogo? Cara, eu nunca vi o jogo em si. Eu estava olhando lá na página, mas eu confesso que eu fiquei bastante curioso com essa história. Até porque eu já pratiquei capoeira, o Raga também. Olha aí, hein? Então, assim, eu achei a ideia do cenário em si legal, bacana. É um ponto, uma parte interessante da nossa história para ser explorada. E essa questão da mecânica e do sistema, eu confesso que eu fiquei muito, mas muito curioso. Primeiro porque é D8, que é um dado que não é muito comum para ser o dado principal de qualquer jogo. E outra por essa história da roda, de você estar como se estivesse jogando bola de gude, peteca, seja lá como é que vocês chamam, para dar um tell no dado do adversário e tal. Então, eu acho muito legal. E assim, eu estava olhando também, só para dar um aviso para a galera. Se você ficou curioso com esse jogo e tal, a partir do dia 15 de dezembro, também conhecido como terça-feira, vai ter desconto no site da Secular. Então, assim, quer estar curioso, quer conhecer, a partir de terça-feira, esse e todos os outros jogos vão estar com desconto lá. Então, é uma boa oportunidade aí para o pessoal, né? É, e eu estava vendo também, cara, que na hora que você monta a roda, né? Eu nunca lutei capoeira. É uma falha minha, que eu acho muito bacana. Já vi várias apresentações de capoeira, que eu acho sensacional, cara. É uma luta muito bonita, né? E eu estava vendo, cara, que você monta esse círculo, né? Essa roda de capoeira. E o interessante são os participantes jogarem ao mesmo tempo os dados. Não é tipo, eu rolo o dado, aí, ah, beleza, deixa eu ver aqui se eu vou... Não, é ao mesmo tempo, cara. Então, assim, é o que o Haga falou. Bateu ali, meu amigo. Foi para fora, dançou, cara. E aquele dado é nulo, sacou? Então, a tua dificuldade vai ficar muito mais difícil. E tem outra coisa, se você jogar depois também o dado, que é regra da casa, né? Se jogar depois, se por acaso o teu dado bater no dado, por exemplo, da dificuldade, e aumentar a dificuldade, farelo para você, meu irmão. O problema é teu. Quem mandou querer jogar ali, entendeu? Então, isso muda muito a dinâmica do jogo, cara. Fica um troço muito bacana, cara. E outra coisa que o Fábio falou também, que é muito interessante, cara, é o momento do jogo, né? Eu acho que esse momento, ele não pode ser esquecido. E nada melhor do que você trazer num RPG para mostrar para as pessoas o que foi aquilo ali. Isso não pode ser esquecido para nunca mais voltar. Aquele momento. Quer dizer, nunca mais voltar é o que a gente imagina, né? Mas a nossa realidade é bem diferente, né? A gente sabe que nem tudo... A gente ainda vive várias amarras daquela época colonial, né, cara? Mas assim... Vou dar uma olhada, porque é uma temática muito bacana para se explorar, cara. Show de bola. Pode ir. Vamos ao segundo destaque. Lições. Histórias entre mundos. A VEC Editora iniciou a campanha de financiamento coletivo do jogo Lições. Histórias entre mundos de autoria do Jorge Valpassos. Abre aspas. Lições é um projeto de Jorge Valpassos composto por um jogo narrativo e um romance. Imagine que você descobriu a existência de outros mundos que interferem em nossa realidade. Já pensou se você fosse transportado para lá? Ou ainda, se esta realidade paralela começasse a invadir o seu mundo? Prepare-se para histórias incríveis. Fecha aspas. A campanha começou no sábado, 12, num formato de campanha tudo ou nada, onde o projeto só será financiado se a meta inicial for batida. E a campanha já está com 4% de arrecadação da sua meta inicial e seu prazo vai até dia 22... Eita! Não, dia 10 de fevereiro de 2021. Desculpa, gente. A data está muito louca ali, né, cara? Na hora do editar ficou 22 em vez de dois. Beleza. Abre aspas. Fecha aspas. Mais um abre aspas. O romance Rubro e Roxo narra uma história de terror escolar sustentada por medos e pesadelos. Sabrina, Felipe, Anne e Lucas são 4 estudantes do ensino médio que se envolvem numa trama de agressões, ameaças e chantagem que dominam o colégio e estações. Será preciso investigar no outro mundo, na realidade criada durante os sonhos, as relações entre os traumas dos jovens e a nefasta rede de dor. Fecha aspas. Val Passos, galera, é um autor de RPG que já tem vários jogos em sua autoria. Eles não são jogos muito grandes, tendem a ser geralmente bem pequenininhos, mas com foco de temática e tom bem definidos e geralmente os jogos dele têm a ver com relações sociais entre os personagens e algum tipo de situação ficcional, que no caso de lições é um entrelaço de mundos paralelos. Loreto, chegaste a dar uma olhada nessa proposta lá na campanha? Cara, eu só vi na hora que você me mandou a pauta, mas achei extremamente bacana, principalmente isso de você jogar sem um mestre. Fiquei muito curioso com isso de você jogar sem um mestre. Não consigo imaginar, estou louco para ler alguma coisa mais profunda para ver como é que isso funciona, cara. Vai ser meio que um tabuleiro, os personagens juntos vão criar a história e dependendo da situação vai ter um desfecho, vai se rolar um dado para saber o que acontece, que é muito curioso, cara. E eu estou achando que a gente acabou esbarrando em alguma realidade paralela com essa data do Haga aí, bicho. Eu estou desconfiado, meu irmão, que a gente está em algum outro lugar agora, né? Bora ver o que vai acontecer nesse negócio aí, velho. O Haga já abriu um portal aí para outra realidade. Eu estou achando que a gente vai parar para lá, velho. Flávio, você? Haga, eu dei uma olhada lá na página da campanha. Como o Loureto falou, parece uma ideia bem legal mesmo, né? Especialmente por ser um RPG declaradamente voltado para iniciantes, né? Eu acho que isso é uma coisa bacana, é uma iniciativa que nunca é demais, né? Porque, de repente, você pode ter, se você tivesse, por exemplo, um jogo só voltado para iniciantes e aquela pessoa não se afinasse muito com aquele tema, de repente ela desistia. Então, quanto mais jogos a gente tiver com essa temática dos iniciantes, eu acho legal, né? Porque é uma chance maior de mais pessoas entrarem para o RPG, conhecerem, né? E tal. Outra coisa que eu achei bacana também é o fato do projeto contemplar o RPG e um romance, né? Porque, querendo ou não, é uma porta de entrada também, né? De repente, é uma maneira de você explicar melhor o mundo ou fazer com que as pessoas criem uma certa empatia já com o cenário, né? Ou alguma coisa assim. Eu acho que esses projetos conjuntos, eles tendem a ser bem legais, assim. A única coisa que eu senti falta, eu não sei se, de repente, vai vir mais na frente do financiamento, é justamente aquilo que a gente já comentou em outros programas, a questão do Fast Play, do Fast Rolls, assim, só para dar um gostinho do negócio. Porque eu acho que isso ajuda a convencer, né, quem está conhecendo o projeto. É, esse negócio do livro é muito bacana, né, cara? Porque acaba que te posiciona melhor lá ali no cenário do cara, né? Você acaba visualizando melhor o que ele quer passar e tal, não apenas no livro base ali. Isso é bem bacana mesmo. É bem lembrada essa questão do Quick Start. Hoje em dia, é uma das coisas que ajuda a galera a compreender a proposta do jogo. Realmente, eu não chequei se tinha, se tiver, era bom de depois a gente procurar. Se não, fica a recomendação para o Jorge Valpaço depois. Não, não, eu vou dar uma conferida aqui, mas eu estou com a página aberta aqui, eu acho que não tem um Quick Start. Pelo menos até agora, né? Não sei se mais para frente, talvez disponibilize. Pô, e eu estou com um problema, cara. Eu não consigo entrar nas páginas do Catarse, cara. Fica dando load direto e não completa, cara. Não completa de jeito nenhum, cara. É um troço muito estranho, cara. Eu não sei o que aconteceu com a minha internet aqui, não, velho. Eu vou aproveitar e até comentar uma coisa que eu acho super interessante. O RPG, ele faz uma relação muito interessante com a literatura fantástica, que é o caso do Rubro e Roxo, que é esse romance, esse, por assim dizer, um pequeno romance atrelado ao jogo. Como o Fábio fala, ajuda a enriquecer o imaginário de quem for querer jogar. Enriquece as possibilidades e o que o autor estava pensando quando idealizou o jogo. Por exemplo, muito do que a gente joga hoje de fantasia medieval teve sua origem em O Senhor dos Anéis e várias outras fontes literárias que tem essa relação direta entre jogo e literatura. Fábio, o que você acha disso? Cara, eu acho que essa iniciativa, essa questão de você misturar as duas coisas, eu acho que, em princípio, tem tudo para dar certo. Porque, como eu falei, de repente, um tempo que você ia, entre aspas, perder no manual básico para explicar como é que é o mundo e tal, você pode resumir aquilo. E se você já vem junto com o romance, no romance você tem uma liberdade muito maior para explorar, para explicar. Porque a gente sabe que, pensando no lado editorial, quanto maior o livro, mais cara a impressão. Então, se você vai passar um, dois, três capítulos, sei lá, descrevendo em detalhes o mundo, isso, querendo ou não, encarece o livro. Até porque tem ilustração, tem um monte de coisa no livro de RPG que você não tem num romance comum. Então, de repente, você pode aprofundar muito mais o seu cenário num romance e aí, no manual básico, você vai fazer referência àquilo, vai dar uma resumida. Assim, eu acho que é muito válido. Eu acho que é... Os projetos sendo complementares. Cara, eu lembro que quando eu peguei o Vampire pela primeira vez, da White Wolf, foi o Vampire ou foi o Werewolf? Eu não estou lembrado agora, mas tinha um quadrinho no começo. Sim, os dois tinham. Cara, isso era perfeito, cara. O Obisome, o Obisome, o Vampire ele não tinha. Era um texto, é um texto, é um pequeno conto que eles colocam em Vampire. Isso, no Vampire. E no Werewolf tinha o quadrinho no começo, que, cara, ajudou muito, muito mesmo. Então, assim, tudo que vem junto com o jogo de RPG ajuda a aclimatizar no cenário que o cara quer. O Dragonlance fez muito isso, cara, na época lá no D&D 2ª edição. Então, assim, era um Forgotten também, tem vários romances que te ajudam a entender melhor o mecanismo ali, as relações que tem no mundo e tal, esse tipo de coisa. É, salvo engano, só um parênteses aqui rapidinho. Salvo engano, o Dragonlance, ele já surgiu nesse formato, nesse projeto de você ter o jogo e ter os livros. Salvo engano, acho que foi o primeiro nessa linha. É isso mesmo? Eu me lembro também que era uma coisa muito casada. Não sei se foi igual a esse Lições, né? Não sei se foi igual, se foi uma coisa junta, ou se foi o jogo e logo em seguida saiu o livro, ou se foi o livro e logo em seguida saiu o jogo. Eu não me recordo agora. Não, eu acho que não foi junto, mas já foi pensado. Mas já foi pensado. É uma coisa assim, vai ter o livro e vai ter os romances também. Com certeza, com certeza. Só para fechar uma coisa, reforçando o que o Loreto disse, uma das coisas que ajudou os fãs de Lobisome Apocalipse a compreender a forma Crinus foram as ilustrações. Sim. A gente não tinha... Assim, tudo bem que haviam outras produções cinematográficas de como era uma forma de um lobisome, mas eu confesso, pelo menos da minha parte, que a concepção de como é a forma de batalha, a chamada Crinus, foi graças ao Lobisome Apocalipse e graças às ilustrações. Sim, você jamais teria conseguido chegar a essa concepção imaginária. Outra coisa perfeita da ilustração que você está dizendo é o Dark Sun, cara, do D&D. Cara, sem as ilustrações, sem os pockets, que a gente chama, que são os livros no formato mais barato para você comprar, lá nos Estados Unidos, chama Pocket. Sem isso, cara, ia ser muito complicado você passar para os jogadores, principalmente para o mestre, passar para os jogadores tudo que tem naquele mundo ali, entendeu? Senão ia virar tipo um desertinho, um trocinho ali e tal, bem mais difícil e tal, mas com as ilustrações, que por sinal é um artista chamado Bron, que é fantástico, ia ficar muito mais pobre o jogo. Então com ele ajudou bastante. E assim, acho perfeita essa ideia de lançar o romance junto com o jogo, porque até literatura a mais nunca faz mal a ninguém, né? Então quanto mais você lê, sua cultura vai melhorar, seu português vai melhorar tudo, você só tem a ganhar com isso. Então é isso, galera. Está aí lições para vocês ajudarem a tornar realidade na campanha de financiamento. Vão lá e façam a sua fezinha. Estou deixando na descrição do vídeo o link para vocês acessarem. Vamos à terceira pauta. Entrevista Liga de Grupos Organizados de RPG com Karen Soarelli. A Liga de Grupos Organizados entrevistou a escritora Karen Soarelli, autora de literatura fantástica e romances baseados no cenário do jogo Tormenta, onde uma equipe de entrevistadas teve a oportunidade de fazer perguntas a Karen, a qual compartilhou com todos que estavam assistindo as suas experiências e dicas no processo produtivo como autora de livros literários. Galera, para quem não conhece, a Karen está fazendo um trabalho muito bacana em torno de romances do cenário de Tormenta, que é um cenário nacional de fantasia fantástica, criado pelo trio Tormenta e está sendo abraçado pela Jambô Editora. Algum de vocês teve a oportunidade de assistir a entrevista, gente? Eu comecei a ver a entrevista. Inclusive, o Raga até estava em outra realidade, mais uma vez, porque ele mudou de nome, mudou de personalidade ali no comecinho. É verdade. Mas, cara, eu não consegui, eu só consegui ver um pedaço. Ainda vou terminar de ver hoje a entrevista toda, porque eu tive que sair para poder fazer post, adiantar o trabalho lá do Dois Perdidos. Mas agora, hoje, eu pretendo terminar. Achei muito bacana, cara. Muito bacana mesmo. Principalmente o grupo que você reuniu para fazer a entrevista, cara. Achei sensacional, cara. Eu vou terminar de ver aí no próximo programa, eu dou minha opinião completa. So, Fábio. Raga, eu também não vi ao vivo, vou ver depois. Mas, assim, essas entrevistas que a Liga organiza, elas são todas muito boas. Todas as que eu já vi, elas são interessantes. Os entrevistados geralmente trazem uma quantidade de informação, de conhecimento que é muito bacana da gente espalhar para todo mundo. As perguntas que a galera faz geralmente são de um nível bacana, que instigam mesmo o debate, instigam a conversa. E, assim, eu estou interessado, de fato, em ver isso da Karen, porque, assim, tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. O Tormenta, uma boa parte do sucesso dele, entre outros fatores, se deve a uma série de romances que já foram publicados, abordando diversos aspectos dos reinos lá e tal. Então, assim, a galera gosta muito. E, assim, só reforça o que a gente falou. Se você tem ali um material de apoio, de qualidade também, para contribuir com o avanço do cenário, a coisa como um todo acaba crescendo. Então, essas iniciativas são muito legais e têm que ser prestigiadas, sim, com certeza. Beleza, vamos ao próximo destaque. RPG em Debate, RPG e o Mito de Cthulhu. O RPG em Debate, deste domingo, dia 13, hoje, será sobre o RPG e o Mito de Cthulhu, onde os convidados irão compartilhar suas experiências e opiniões sobre esse cenário de terror criado por Howard Phillips Lovecraft, ou, simplesmente, HP Lovecraft. E os jogos de RPG que exploram essa temática. Será ao vivo, às 20 horas, no canal Twitch, do Rodrigo Ragabash, e depois o vídeo será carregado no canal YouTube, também, do Rodrigo Ragabash. Esse que vos fala. Para este debate, estarão presentes Luísa de Cássia, integrante do grupo Icamiabas RPG, especialista como narradora no jogo chamado de Cthulhu, Marcos Mauro, integrante do grupo organizado Cabana do Elfo e entusiasta dos mitos de Lovecraft, e Fábio Corrêa, um ser estranho, integrante do grupo Dois Perdidos no Tempo, que atua como colaborador na editora Retropunk, produzindo materiais e aventuras publicadas na revista digital Punkiverso. Loreto, tu sabe quem é esse tal de Fábio que vai participar aí da entrevista, do debate? Ah, mais ou menos. Cara, ele está aprendendo com o tempo. Vale a pena dar uma oportunidade para o menino aí, entendeu? Acho que eu acho legal fazer isso, dar uma olhada. Cara, agora, quanto mais Clayton, né? Curiosamente, Clayton é o nome que a gente dá para o nosso amigo, né? Cthulhu, né? Quanto mais Lovecraft tiver, cara, melhor, bicho. Para quem não conhece, o escritor, cara, ele influenciou muitos escritores depois dele, né? Um deles é Stephen King, né? Para quem gosta de Stephen King, leia Lovecraft que você vai entender mais ou menos aquela paranoia toda do Stephen King, né? Quanto mais Lovecraft tiver, melhor. Então, vou passar a palavra agora para esse menino novo aí, tal de Fábio, para ele poder falar um pouquinho aí do Cthulhu. Não, hoje tem overdose de Fábio, mas eu prometo que pelo menos a camisa eu vou trocar para de noite, né? Não, cara, eu acho que, assim, como o Loreto falou, a contribuição do Lovecraft para a literatura, e aqui eu vou ser bem específico, né? Para a literatura de terror, querendo ou não, ela não pode ser menosprezada, né? Ele, claro, ele teve mais projeção, mais sucesso depois do falecimento, né? Mas, assim, pô, o cara criou um gênero, né? O horror cósmico vem a partir dos escritos do Lovecraft, né? E várias outras pessoas depois compilaram aquilo ali, organizaram e seguiram nesse gênero, e até em outros, como o Loreto falou, no caso do Stephen King, né? Então, acho que conhecer Lovecraft, por mais que você não vá, de fato, jogar alguma coisa, algum cenário dele, eu acho que quem gosta de jogo de RPG voltado para o terror, tem que pelo menos saber do que a gente está falando, né? Tem que conhecer o cara, tem que ter alguma referência ali, porque você pode até não saber, mas o seu jogo de RPG de terror certamente tem alguma influência dele. Beleza. E não só RPG, né? Tem board games também, baseado nas histórias do... Videogame. Videogame. A única coisa que os caras ainda não acertaram é filme, cara. Realmente, os caras ainda não acertaram a mão em filmes. Porém, aquela série Lovecraft Country tem um ampaçã do que o Lovecraft já fez na carreira dele literária, né? Ampaçã porque não é bem o Lovecraft ali, mas tem algumas coisas, alguns mitos que eles falam na série, né? que tem a ver com o Lovecraft, né? E Lorena, eu vou meio que avacalhar a discussão, tá? Pode falar. Eu lembrei que um tempo atrás eu assisti um anime japonês cuja protagonista é uma dos mitos do Lovecraft, só que é um anime de avacalhação geral. Eu vou procurar o nome depois do anime. Só pra gente ter uma ideia, essa entidade vem para o mundo mortal e meio que cria um relacionamento romântico com o mortal. Eu assisti mais pela diversão do que pela seriedade, porque o anime não é sério, vixi. Isso é um avacalha e o cenário do Lovecraft completamente. Acontece, né? Acontece. Não, mas olha aí, só um parêntese. Primeiro, dois pontos rápidos. Primeiro, eu acho que tudo que cai no gosto das pessoas, querendo ou não, uma hora a gente acaba brincando e fazendo paródia, é uma forma de homenagear também. Sim, sim. Querendo ou não. Não é à toa que a gente fala Clayton, Chuchuco, Claudinho, para falar do Cthulhu. Enfim, vai embora. E outra, essa questão, raga, do anime lá, das entidades de Cthulhu criarem relacionamentos românticos com humanos e isso, de uma forma ou outra, está presente na obra dele também, mas não com esse aspecto romântico, né? Mas existe esse aspecto da procriação entre algumas entidades dos mitos com humanos, mas o resultado não é muito divertido, não, né? É quase sempre, é mais ou menos. Eu depois vou passar para vocês, para eu não ficar sozinho curtindo. Só para finalizar aqui, cara, vale a pena ler o Lovecraft para você entender como que funciona, porque acaba que ajuda no RPG, você entender como funciona a estrutura dos contos, das histórias do Lovecraft, para você poder jogar o RPG, cara. Onde quase sempre, né, nas histórias do Lovecraft, o final não é muito bacana, entendeu? Então, assim, você precisa entender, porque não tem absolutamente nada a ver, por exemplo, com o D&D. Esquece, esquece o D&D, não tem nada a ver, tá? O Vampire, o Werewolf, o Werewolf não conhece muito bem, mas o Vampire também não tem uma pegada, é muito diferente a pegada do Lovecraft, né, dos jogos do Lovecraft. Então, é bacana você ler, para você poder entender mais ou menos até onde você pode ir, né? Você conhecer os seus irmãos. Ou então você joga sem não conhecer e você vai aprendendo a marra, né? Como é que você joga. Vai lá, Guilherme. Perfeito. Vamos então agora ao último destaque de hoje, que é a atualização das campanhas de financiamento coletivo que estão em andamento. E tivemos dois encerramentos hoje e o início de um que foi o caso lá do Lições. Vamos lá. Primeiro, que eu esqueci, inclusive, de rodar o vídeo. Sempre tem. Vamos lá. Primeiro, Cult Divindade Perdida, pela Boró Editora, encerrou a campanha, galera, no dia 8 de dezembro de 2020, assim garantindo sua meta inicial e metas extras. O projeto arrecadou 863% de sua meta inicial, com 161% de evolução em relação à semana passada. Moleque, Coutinho chegou metendo a porrada na porta. E aí, Loreto, o que você acha? Quanto mais terror, melhor, velho. Quanto mais terror, melhor. E esse daí, bicho, é de arrepiar. Isso aí prova, mais uma vez, que a galera aqui no Brasil quer realmente que cresça esse cenário de RPG, cara, entendeu? Seja vindo o RPG de fora ou o RPG produzido aqui dentro mesmo, do Brasil, que eu acho sensacional. Mas é isso, cara. Então, é uma fórmula que funciona, né? E que, de um jeito ou de outro, tá crescendo o cenário, né, cara, com isso. Antes de eu passar pro Fábio, deixa eu ler aqui as metas extras que foram garantidas com esse sucesso da campanha. Que foram os cenários Quick Play, Oakwood Heights, Island of the Dead, The Atrocity Exhibition, The Summit, e, por fim, um cenário brasileiro inédito, todos em formatos PDF. Segundo, Divisória, mais conhecida como Escudo do Mestre, em capa dura, ficha automatizada em português no Row 20, baralho de referência contendo 47 cartas, regras de uso do tarot mais o baralho em formato PDF, o livro Tarot em formato PDF, e, por fim, um pacote de arquétipos em formato PDF. Tudo isso foi liberado como metas extras. Fábio? Ah, cara, assim, eu já falei isso antes, eu apoiei esse projeto, e, cara, tá sensacional. Eles já mandaram pra quem apoiou um PDF, né, prévio do livro básico lá. Tá bacana, tá bem diagramado, tá bonito o livro, né, então, assim, todo mundo que apoiou só tem a ganhar. A gente vê pela quantidade de metas que foram batidas, né, pô, até um cenário brasileiro, bacana isso, né, porque aquilo que a gente já falou também, eu acho que em outras oportunidades, você ter só o livro básico, às vezes, depois de um tempo, ele acaba ficando um pouco cansativo, então, quanto mais material de apoio você tem, melhor pra renovar as aventuras, pra dar mais ideias, né, então, pô, quem apoiou o culto aí tá repleto de material pra jogar por um bom tempo, né, provavelmente, quem não apoiou, se arrependeu, provavelmente esse material vai tá vendo também depois, né, mas enfim, todo sucesso pro culto e que venham mais lançamentos aí depois, né. Show. Vamos ao próximo. Shas Irkala, pela Hugin Emune, editora, também encerrou a campanha no dia 11 de dezembro de 2020, garantindo a sua meta inicial e metas extras. O projeto arrecadou 463% de arrecadação de sua meta inicial com 95% de evolução em relação à semana passada. Mais uma campanha confirmando que a galera deixa pro final querer contribuir tanto lá do PUT quanto o Shas Irkala tiveram um crescimento da última semana significativo. As metas extras que foram atingidas na campanha foram Duas Aventuras Sozinho Contra o Deserto Selvagem e uma outra oficial ainda por ser produzida em formato impresso. As duas. Capa dura para o livro Shas Irkala, um bloco de fichas em formato A4 contendo 100 vias iguais, uma edição solo em formato PDF e impresso e o suplemento a Língu em formato impresso. Fábio, o que tu achaste desse resultado aí do Shas Irkala? Muito satisfeito, também estou no Shas Irkala. Cara, é o que a gente falou assim também em outra oportunidade. O RPG de terror ele começou sendo o nicho, como sendo o nicho do nicho, na verdade. Muitas editoras achavam que não era um cenário matemático que vingava muito, mas a gente vê ao longo dos anos que a galera está abraçando cada vez mais os RPGs de terror. E esse Shas Irkala também, eu fui lá, conferi a página do financiamento, achei a ideia super interessante, bacana, assisti alguns vídeos para entender melhor do que se tratava, peguei o Fast Rules lá, então, cara, estou esperando ansioso os dois, eu acho que a gente vai ter muitos materiais bacanas aí para dar susto na galera nos próximos anos. Bora jogar, né? Bora jogar essa parada toda. E tu, Loreto, o que tu achas? Cara, é o que eu sempre falo, quanto mais terror aí, melhor para a galera, sacou? Que é uma temática diferente, né? Não, tudo muito bacana, tudo muito bem feito, cara, também estou esperando ansioso a chegada deste livro aí, vamos ver o que vai acontecer. Show. Vamos agora às que estão em andamento, que essas foram as que encerraram essa semana. Primeira, Conan Aventuras e Uma Era Inimaginável, pela New Order Editora, já está com 71% de arrecadação de sua meta inicial, com 6% de evolução em relação à semana passada. E seu prazo vai até 22 de dezembro de 2020. Galera, ainda tem aí pelo menos uma semana para vocês ajudarem a tornar a realidade, falta muito pouco. Loreto? Ah, cara, era eboriana, né, bicho? Cara, tem que jogar, né, velho? Não tem como não jogar um RPG do Kona, cara, porque é diferente. Ah, vou jogar um medieval aqui e colocar uns personagens. Não, esquece, galera. Se você gosta de Kron, pelo amor de Deus, vamos lá, porque a Kona é sensacional, gente, sensacional. Tem que jogar o RPG baseado realmente nos textos, nos quadrinhos, na literatura do Kona, né, cara? Porque é muito rico, cara, é muito divertido, né, e tem uma pegada um pouco diferente desse medieval aí que a gente joga, né, cara? É um pouco diferente, então, tem características próprias e tal, então, bora lá, galera, bora apertar o botãozinho lá de apoiar pra esse financiamento acontecer de verdade. Sábio? Olha, assim, eu gosto muito do cenário do Kona também, como o Loreto falou, é bem diferente do medieval normal, ele é bem low fantasy, né, e assim, a gente vem numa pegada aí falando de jogo de terror e tal, não sei o que, mas, ah, eu gosto de jogo de terror, não gosto muito de medieval. Cara, Kona tem tudo a ver com terror, tá? Provavelmente, a gente vai ter oportunidade de alongar um pouco mais esse assunto hoje à noite, mas só pra dar um rasteiro aqui, pra quem não sabe, Robert e Howard eram amigo pessoal do Lovecraft, trocavam correspondência e tudo mais, e na época, eles e outros escritores, eles tipo criaram o primeiro universo compartilhado, vamos chamar assim, literário, que uma criação de um, o cara usava num conto ali e tal, e tal, então, aqueles monstros que a gente vê, disformes do Kona enfrentando e tal, aqueles magos e tal, tem muita coisa ali de Kutulo, tem muita coisa de Lovecraft ali, então, uma campanha de RPG Kona, com uma temática mais voltada pro terror e pro Kutulo, cai muito bem também, viu? então, como eu falei semana passada, bota a trilha sonora aí, bota o base poledores pra tocar, aumenta o volume e apoia lá. Boa! Vamos ao próximo, Palus RPG, pela Lampião Game Studio, já está com 116% de arrecadação de sua meta inicial, com 3% de evolução em relação à semana passada, e seu prazo vai até 30 de dezembro de 2020, ou seja, ainda tem aí metade do mês pra galera correr lá e ajudar a atingir as metas extras. Loreto! Cara, esse daí realmente eu boio, não vou poder falar muito não, cara, como eu também não estou conseguindo entrar nessa, nesse site da Catarse, não, cara, é desesperante isso, cara. Já fica aqui a crítica pro cartaz e procurar saber o que está acontecendo. É, não sei o que que é, cara, impressionante, não entra, não carrega, então eu fico meio boiando em alguns. Vou passar pro Fábio. Cara, esse aí é um cenário nacional também, né, já tá financiado, e assim, eu acho que é como o Raga falou, nesse finalzinho, assim, quem tá, de repente, esperando ali sair o décimo terceiro, ou pegar aquela grandinha extra ali do final de ano, eu acho que vale a pena. Ah, não posso apoiar a todos. Beleza, escolhe o seu favorito, né, você prefere o RPG Nacional, você prefere o Conan, prefere qualquer outro, sei lá, mas o importante é a gente apoiar, né, especialmente os nacionais, né, e seguir jogando, cara, vamos jogar, vamos jogar, que a gente precisa de uma distração nesse mundo louco aí, né. Ok, agora, chegou o momento de falarmos da campanha que está virando o Tarrasque das campanhas de financiamento coletivo aqui do Brasil. Tarrasque não é exagero, gente, aquele momento que vai chegando aquele mostrão, moleque, que vamos lá, Nerdcast RPG Coleção Cthulhu, pela Jovem Nerd, em parceria com a Jambô Editora, que já está com 1.787% de arrecadação de sua meta inicial, com 526% de evolução em relação à semana passada. E, galera, o seu prazo ainda vai até 2 de fevereiro de 2021. Moleque, eu estou com medo de onde vai chegar essa campanha, cara. Que porra! Acho que a Jambô não vai fazer mais nada da vida dela, velho. Mais nada. É só isso aí. É tormenta? É tormenta? É tormenta. É só isso e tormenta, cara, porque os caras vão trabalhar muito, mas que bom, né? Que bom que isso está acontecendo, cara. E mais uma vez, terror, né, cara? Mais uma vez, o velho e bom terror aí, levando tudo para cima aí, né, cara? Impressionante, cara. Impressionante, bicho. Fabílio? Cara, assim, eu confesso que eu já não acompanho mais o Jovem Nerd, assim, inegável, que ele é uma referência, um inegável, a contribuição dele, né? Eu parei de acompanhar há algum tempo, mas assim, como o Moreto fala, ele costuma fazer coisas de qualidade, né? A equipe ali toda e tal, e a Jambô também. Então, assim, eu acho que a prova maior disso é justamente essa devastação que está sendo o financiamento coletivo, né? Como eu falei semana passada, eles arrebentaram com tormenta a Jambô, né? Agora se uniram com o Jovem Nerd, estão destroçando todos os financiamentos. Então, assim, a qualidade e a expectativa que eles geram no público é muito grande, e eles têm respondido à altura. Então, é impossível você tirar o mérito disso, né? E querendo ou não, de uma forma ou de outra, goste do cenário ou não, enfim, está movimentando o mercado, né? De repente, a partir disso, a Jambô pode fazer outros investimentos também, né? Então, assim, eu acho que o mercado como um todo só tem a ganhar com essas iniciativas que são super bem sucedidas, né? Então, fica aí o registro. Beleza, galera, chegamos aqui ao final dos destaques do Giro da Semana RPG. Quero deixar esse finalzinho aqui dedicado para as atuações dos perdidos no tempo, que é um trabalho muito bacana, eu sou fã deles, acompanho lá, sempre deixando os meus comentários, inclusive com comentários até provocativos. e gostaria de fazer dois destaques do trabalho deles. Uma, que é do Fábio, que tem a ver com a revista Punk Verso, da Retropunk, e o outro é em relação à entrevista, é o Randall Kast e o... Acerto crítico. E o Acerto crítico com uma figura desconhecida do cenário RPG de Belém. Fábio, começa por ti. Bom, cara, além do trabalho que a gente desenvolve no Instagram, no YouTube agora também, eu tive a oportunidade de poder ser um dos colaboradores da Retropunk, produzindo textos, artigos e até aventuras para o material digital deles, para o clube de assinatura que eles têm lá do Punk Verso. Então, quem assina já deve ter visto alguma coisa minha lá. Lá o meu nome sai como Fábio Benchimol, né? Então, é muito bacana poder contribuir e, querendo ou não, isso força a gente a dar uma estudada, né? A estar sempre vivendo ali o sistema, os sistemas, né? Aprendendo um pouco mais, gerando ideias novas que o nosso objetivo é fornecer material para o jogador, né? Sejam ideias novas, sejam maneiras novas de você usar uma regra e tal. Então, esse exercício, eu acho que ele é muito bacana para quem está escrevendo, né? E também, eu acho que, espero, né? Que seja útil para quem está lendo, porque o nosso objetivo é esse, né? Tomara, né? É! O pessoal lá é muito bacana, são pessoas que são comprometidas, têm ideias legais, assim, então, quem não conhece ainda, eu acho que vale a pena conhecer, apoiar, se puder, né? Ou, pelo menos, compartilhar. Eu, sempre que tenho oportunidade, coloco nos grupos de RPG daqui, né? Os materiais que são disponibilizados de forma gratuita, tem coisa gratuita também, tem, né? Então, vale a pena conhecer o projeto da Retroquan, e vale a pena conhecer o nosso Instagram também, o nosso canal do YouTube, que a gente fala de outras coisas, né? De outros sistemas, outros RPGs, não só os da editora. Eu acho que deu uma travadinha. Mas deu para escutar tudinho. Deu, deu para escutar. E, para falar aí do segundo assunto do Raga, a gente teve a honra de ter essa figura aí com a gente no Randall Cast. É, esse aí mesmo, que está se mexendo. De uma maneira inusitada. O Randall Cast, ele funciona assim, a gente seleciona os assuntos e a gente sorteia na hora o que a gente vai falar. Então, é meio sem preparo, é meio ali de supetão ali, e, às vezes, acaba gerando algumas coisas inusitadas, como, por exemplo, o Raga falando de Dungeons & Dragons, né? Que foi muito engraçado, muito divertido, gerou um papo muito bacana. Então, vão lá no YouTube, busquem lá o Randall Cast com o Raga e depois, se vocês tiverem curiosidade, vê os outros, né? Que foi muito bacana. E, em alguns momentos, quando a gente acha que a pessoa vai contribuir de uma forma interessante em determinado assunto, a gente faz o acerto crítico, né? E, no caso, a gente convidou o Raga para fazer o acerto crítico falando de Vampire, a atualização do cenário, que ficou muito bacana, muito legal o papo. Eu, por exemplo, que já tinha parado na terceira edição, que não sabia da missa a metade, ele me atualizou de uma forma bem bacana, um cenário realmente muito importante para o RPG na década de 90 e que vai contribuir muito mais agora, né? Até pela forma que os caras atualizaram a maneira de se jogar. Então, galera, vão lá no acerto crítico, se você quer saber mais sobre esse cenário muito importante, que é o Vampire, vão lá, escutem a gente, dê o like, segue a gente. Aí, agora, a gente também está começando uma aventura ali no Twitch, com algumas, alguns, desculpa, a gente coloca lá alguns jogos, alguns gameplays da gente, o Fábio sempre entra em algum momento de surpresa falando de algum cenário, algum quadrinho, e o Nerd Boleiro a gente está transmitindo ao vivo, e depois, como o Haga faz, a gente também coloca depois no YouTube. Então, não vou ficar falando muito, senão a gente não vai sair daqui hoje. só um último comentário aqui, só questão de curiosidade, se você quiser assistir o Haga no seu habitat natural, você vai lá no acerto crítico, é para ver ele falando de Vampire. Se você quer ver o Haga fora do seu habitat natural, você vai lá no Randocast e vê ele falando de D&D. Os dois foram muito bacanas, como o Noreto falou. E eu achando que hoje o giro da semana ia ser rápido, já estamos com 25 minutos. É isso aí, galera. Muito obrigado por terem assistido mais um giro da semana RPG, aqui acompanhado do Fábio e do Loreto do grupo Dois Perdidos no Tempo. Um abraço para todos, um bom domingo e até semana que vem. Falou, pessoal! Falou, galera! tá no Tome? Tome! Tome! ArTyח! Obrigado.